Hoje, meus caros amigos, estou aqui pra um jogo totalmente diferente. Bom, eu trouxe pra vocês anteriormente o All-Star Tower Defense, que é um jogo de Tower Defense, onde basicamente o objetivo nosso, né, é ir passando modo história, ir pegando personagens, e ele foi um dos jogos que eu comecei a jogar aqui no Roblox, e também, mano, é um jogo muito divertido. Teve algumas atualizações, e eu fui acompanhar essas atualizações com vocês. Só que hoje a gente tá num, tipo assim, num All-Stars, entre aspas, melhorado, né, que eu estou falando nada mais, nada menos do que o anime Adventures, né, mano. É tipo um jogo de Tower Defense, só que ele é um jogo novo, que tem mais pessoas jogando, né, e eu não sei se vocês querem que eu faça uma série no All-Star ou no anime Adventures, então eu quero que vocês comentem aí embaixo o que vocês preferem. Bom, a minha conta já tá um pouco ocupada, porque eu já, é... Gifting, o que seria gifting aqui? Open Gift Shot... Ah, tá, isso daqui é pra poder dar presente. Enfim, eu já basicamente teve um tempo, né, o qual eu trouxe alguns vídeos no meu... num outro canal, onde eu postava, tipo, vídeos de jogos aleatórios, ou até trouxe esse canal. Então, por isso que essa conta, ela tá upada dessa maneira, tá certo? Então, assim, eu basicamente upei essa conta, e ela tá do jeito que vocês estão vendo aqui agora, e obviamente, né, mano, que eu quero chegar, tipo, um pouquinho mais longe aí, né, junto com vocês. Então, já, a primeira coisa que eu já vou fazer, né, é que eu não sou bobo nem nada, eu já vou dar uma olhadinha aqui nos códigos, tá certo? É, deixa eu ver onde que é a questão dos códigos, eu acho que pra pegar os códigos, é em algum lugar aqui, tipo, não é nada onde a gente... Deixa eu ver, área... É, rights, trocar, evoluir, castelo, área de jogo... Ah, pera, eu sei que tem uma máquina que a gente troca os códigos, tá? Tipo, isso eu ainda me lembro, né? É aqui. Cara, cadê, 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 cadê? Holy! Aqui, ó, códigos, é exatamente aqui, é aqui onde a gente coloca os códigos, então, beleza. Vigilante, já peguei ali uns, né, umas gemazinhas. Golden, também já peguei algumas gemas, já tô com 2.518. Vou também colocar umas outras gemas aqui. Caramba, eu já fui pra 3.018. Sims aqui, vou colocar aqui também. Ah, esse aqui já não foi. Sims 2, provavelmente, também não vai funcionar, porque esses daqui, provavelmente, já são antigos, né? E a gente também tem Uchiha, que muito provavelmente não vai funcionar, porque são códigos antigos, tá certo? E, bom... Ah, agora tem presente, né, pra comprar as coisas pros outros. Eu lembro que tinha uma coisa que eu, tipo, tinha até interesse em comprar aqui, mas acho que eu não vou comprar não, né, mano? Ah, era o passe de batalha, verdade. Mano, tem muita coisa legal aqui que eu tô pensando, né, em, tipo, o que tem a mais, né, do que o All Star. Não lembro se tem o passe de batalha, mas o que é diferente aqui é que as unidades, por exemplo, você não upa, tipo, dando uma de alimento pra outra. Você upa, tipo, pegando os itens da... da, tipo, da própria, tipo, missão. Então você faz lá, ganha os itens. Além de que os míticos, né, que aqui não tem, tipo, essa história de 4 estrelas, 5 estrelas. Aqui é mítico, lendário, raro, enfim. Os míticos tem como você dar um upgrade. Inclusive, eu tenho até um outro mítico aqui que, cara, os meus personagens, eles eram até fortinhos pra época, mas agora, do jeito que tá... Hum... Tá, isso aqui não tá bom não, tá? É, deixa eu equipar aqui a Pitu de novo, porque, tipo, ela é bem forte, mano. Ela dá bastante dano. E eu precisava, tipo, de um personagem que desse mais dano aí urgentemente. Eu peguei o Itachi. Eu não sei se o Itachi, tipo, ele é bom, né? Talvez aí eu coloque no lugar de outro. Eu peguei a Noelle, mas, cara, sinceramente, eu não gostei muito da... da Noelle. Eu posso tentar equipar aqui ele e vou tentar dar um... ah... um... pra ver quanto de dano ele vai. Cara, pior que eu não queria gastar esse item ali, porque aquele item é pra poder evoluir a Pitu. Enfim, mano. Vamos dar uma giradinha aqui pra gente ver o que que acontece, né? É... Pera, como é que a gente gira isso daqui? Ah, tá. É aqui, ó. Boi 10. Tá, vamos lá. Já gastei uma nota aqui. Disseram pra mim que esses daqui são os melhores, né? Tipo, a... aonde pode vir, tipo, uns míticos legais, né? Mas a chance de vir é bem difícil. Itigo. Itigo. Mas a gente, assim, a gente é... é afrontoso, né? Obviamente que eu quero aí conseguir pegar os... os meliantes, friso. Se eu pegar um mítico aqui, mano, eu já fico muito feliz, tá? Tô tentando aqui pegar um mítico. Vamos ver se a gente tem sorte. E, cara, é um joguinho bem legal. Eu, particularmente, já joguei bastante e gostei bastante, né? E vou continuar aqui agora até tentar ver se eu pego um mítico aqui. E vamos lá. Caz aqui... Ó! Peguei o... 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 acho que é o Kuzaka. é o cara da... da Light lá, né, mano? Tá. Pena lendária. Ok. Ainda tenho mais um pouquinho pra poder girar. Obviamente que eu vou continuar aqui, né? A gente não tem medo. Sem medo. Vou gastar minhas gemas, né? Vai que vem alguma coisa interessante aí pra nós, né? Cara... Tô começando a ficar com um pouquinho de medo. Mas eu não vou desistir, não. Aqui não tem tempo ruim, não. Vamos lá. Goku, Deco... É... Já tá vindo, tipo, Croc. Ah, o Crocodile. Tá. Tá, não veio nada. A gente só tem mais... A gente só tem mais 20 personagens pra poder girar. Zenitsu, Luffy, Naruto, Goku, Gaara, Ah... Josuka... Ai, ai, mano. Não tenho o nome dos caras aqui que é engraçado. Tipo, o Jotaro ali. Mas pera... Ah, tá. Tipo, minha coleção aqui agora tá cheia. Peraí, deixa eu... Deixa eu dar uma limpada aqui, né? Dar uma vendida em alguns personagens. É... Deixa eu ver aqui, ó. Vender. É assim que a gente faz, tá? Tipo, eles não dão pra alimentar, então a gente tem que fazer isso, né? Vamos lá. Perfeito. Vamos girar aqui mais 10 de novo. Depois a gente vê os personagens tudo certinho. Isso daí... Eu não vou ficar fazendo agora de ficar vendendo eles. 5, 6... Goku Black. Lendário. Interessante, interessante. Agora a gente só gira de... De 1 em 1, né, mano? Speed Kart, que é interessante pra gente poder formar uma graninha no modo história. Kazeki. Vamos lá. Tá, eu não... Tipo, provavelmente não tá valendo nada a pena fazer o que eu tô fazendo aqui agora, mas, né, mano? A esperança é a última que morre, né? E... É, basicamente... Eu não tive... Tipo assim, eu peguei alguns lendários, né? Eu vou tentar selecionar eles aqui por raridade, né? A gente tem o Goku. 17.1. Cara, são personagens aí que podem ser interessantes, mano. Interessante. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou desequipar a Pitu e eu vou desequipar o... O Gil. E vamos ver se a gente consegue colocar esses daqui pra jogo pra pelo menos dar uma testada e ver esses nossos novos personagens, né? Como eu disse pra vocês, é... O jogo atualizou... Nossa, tem... Tem coisa de progresso aqui pra eu poder pegar. Tem? Tá aparecendo ali que tem 70 e poucos missões. Aqui, ó. Nossa, ganhei... Ganhei umas geminhas. É umas geminhas. Legal, legal, legal. E bom, como eu disse pra vocês, né? Tem muita coisa pra poder fazer. Eu confesso que eu sou um pouco noob ainda no jogo, né? Então, tipo assim, a gente poderia até tentar chegar no Pro aí junto com vocês, né? Mas é por isso que eu tô vindo aqui pra poder perguntar o que vocês acham sobre o jogo. Então, deixa eu já fazer o seguinte. É... Não era bem aqui que eu queria... Ah, era aqui exatamente. Vou tentar continuar o modo história de onde eu parei, né? Eu tô em Magic Tal que aqui é... É Boku no Hero? É Boku no Hero. Eu tinha feito o primeiro e eu vou tentar fazer esse daqui agora. Então, vamos embora. Ver como é que a gente vai se sair aí. Inclusive, tem até o Nicolas que eu posso chamar ele pra estar jogando aqui com a gente. O Nicolas, ele tinha começado a jogar. Eu acho que ele tem alguns personagens. Então, tipo assim, a gente pode até, tipo, tirar uma resenita com o Nicolas. E, cara, por que que não começou? Mas, assim, ele é bem diferente, né? Em alguns aspectos do All Star. São jogos com, né? Eu acho, por exemplo, o Anime Adventures mais bonito. E, assim, mano, depende tudo de vocês como, né? Vocês vão aí achar se a gente, né, faz uma série do All Star ou do Anime Adventures. Beleza? Então... Vamos lá. Ok, já começou? Deixa eu ver de onde vão vir os personagens. Tá. Eles vão vir de lá. Tá, então... Fechou, fechou. Deixa eu já aceitar aqui. Já vou colocar o Speedwagon. E vamos ver, ó. 90. Ele tem 90 de vida. Pô, esse aqui eu acho que vai ser tranquilo. Eu depois vou colocar meus personagens pra cá. Vou, tipo, colocar tudo na frente. Ó, o Goku, ele é aéreo. Tá, deixa eu fazer o seguinte. Vou tentar farmar uma grana. Vou tentar farmar uma grana. Vou tentar farmar uma grama. O Irving, ele, tipo assim, eu consigo colocar ele bem mais rápido. E, cara, olha como é bem mais bonitinho, tipo, algumas coisas. A questão do mapa e tal. Ó, tem até coisa lá no fundo. Dá pra gente ir lá? Uma pergunta. Tá, coloquei. Tô despreocupado. Porque o meu Irving, ele é muito forte, né? A gente é bem de boa pra, tipo, o Irving, ele é muito apelão. Tipo, é um personagem muito forte. Pelo menos pro modo história aqui. Então... Pera aí. Deixa eu ativar aqui. Deixar aqui pra gente poder ver, tipo, por enquanto. Não, tem como a gente desativar isso aqui. É, vamos lá. 1.750. Ah, não dá pra gente dar um upgrade. Dá pra gente colocar mais um Speedwagon. Speedwagon são 3. Tá, aqui agora, acho que a gente já pode pelo menos colocar o Irving. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui na frente. Opa. Peraí, deixa eu cancelar o rolê aqui. Porque, né? Apareceu coisitas aqui pra gente colocar pra trabalho, né? Colocar pra negócio. É, aqui vai... Nossa, mano. Tá vindo uns voadores aqui. Cara, isso aqui é pouquinho a vida, tá? Tipo, isso aqui é um tranco suave. Com os personagens que eu tô, tipo, eu consigo levar tranquilamente. Nossa, que demora pra eles chegarem, hein? Tem como a gente acelerar isso aqui? É, não tem não. Vamos lá. O Speedwagon, ele é melhor, tipo, ele é um bom personagem pra te gerar money, né? Principalmente no modo história, porque, tipo, ele é mais baratão, né? Tem a Bulma, mas a Bulma, ela é, tipo, bem cara, então, acabou... Acaba que, tipo, na minha opinião, assim, não vale tanto a pena, não. Tá, acho que aqui é o momento de eu colocar o Irving, porque, né? Ó, e tem uns caras que tão rilando. Eu já vou deixar o Irving aqui e vamos embora. Ó lá, o Irving, ele fica gerando tropas que saem daqui da fonte e vão correndo e conforme, tipo, vai encontrando personagens aqui, ele vai dar o dano. Tipo, ele tem 90 de vida, ele vai tirar 90 de vida do meu cavaleiro ali e assim vai indo. Então, quanto mais vida tiver meu cavaleiro, mais, tipo, tropas, ele vai acabar levando, entendeu? É... Nossa, agora deu grana, hein? Tá, agora deu pra melhorar tudo. Deu pra gente colocar no máximo aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu já vou dar mais... Eu vou colocar mais um Irving. Será que eu faço isso? Acho que eu vou colocar mais um Irving. Colocar mais um Irving e vou dar um upgrade nele. Fechou. Aí agora, mano, vai ficar girando o Irving lá, tipo, os cavalos dele, que tipo, mano, isso aqui dá... interessante, tá? Isso aqui, tipo, segura muito. E o legal é que eles também batem em personagem aéreo, tá? Isso que é o mais legal. Então, ó, a gente se, tipo, segura tranquilamente. Deixa eu ver, todos os meus Speedwagon estão no máximo. Então, agora, eu já consigo, tipo, começar a colocar meus personagens aqui. Vamos colocar o... Nossa, ele não dá nada de dano, tá? Vamos colocar o Goku Black pra ver. E daí eu quero, pelo menos, upar um no máximo, um de cada. Nossa, o Minar... O... O Itachi, ele também é aéreo. Olha, depois eu quero ver qual deles vai valer mais a pena, né? Ó, eu sei que o ataque do... do Kizaru. É bem mais bonitinho, né, velho? Ó. Tá, beleza. Vamos ver o do... Ó. Mangekyou Sharingan. Tá, agora ele vai mudar, que vai ir pra aquele chutão dele. Da hora. E ele tá dando, atualmente, 293 de dano. Tá. Eu tô achando que o... Que foi golpe, hein? O Kizaru é golpe. Tô achando que o Kizaru é golpe, hein? Tá, upei o Itachi ali. Vamos ver o Itachi. Mano, o Itachi já tá dando... Ó. Caramba! Que negócio louco! 403. Ah, não. Bem mais forte, mano. Aqui o Kizaru... Aqui o Kizaru... Tipo de Vapo. Goku Black também pode ser que seja interessante, né? Vou terminar de upar o... O Itachi, que eu acho que é mais vantagem. Terminar de upar o Itachi aqui, que eu acho que é mais... Só que antes, deixa eu fazer o seguinte... Vou evoluir o Irving aqui. Eu tô com medo de não segurar lá atrás. Perfeito. Agora a gente... Vou dar uma evoluída no Goku. O Goku Black também é bem... Bem da hora, hein, mano? Tá, acho que agora ali tá de boa, né? Tá, spawnou com 2 mil de vida. Tá suave. Ó, agora não. Agora... Nossa. Nossa, levou bastante coisa... Por que que ele não tomou dano? Ah, tá. Agora foi. Que susto. Tá, esses daqui vão só bater na armadura. Tá, mec, mec. Deixa eu terminar de upar aqui o Itachi. Tá, o Itachi já tá no máximo. Depois eu vou fazer uma comparação entre eles, né, mano? Pra, tipo, ver o que que acaba compensando mais. Até porque eu não sei, né? Ó, Itachi 403 a 4.6 segundos. Ambos estão level 1, tá? Então, mano, o Kizaru não vale nada a pena. Tipo, vale bem mais a pena o Itachi, com certeza. Agora o Goku Black, a gente vai tá testando também, né? Só esperar... Ah, já fez a graninha, né? 6.500. Ainda tem mais um upgrade nele. E eu acho que aqui já não passa mais nenhum. Vocês tão rilando vida, né? Preocupante, hein, mano? Preocupante. Gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar mais um Irving. E vou dar uma bolpada nele, hein? Dei uma amedrontada aqui nesses caras que tão chegando aqui, hein? Ah, tá louco, mano. Perdeu o modo história aqui por querer ficar testando os personagens? Não, tô de boa. Ó. Mano, o Irving é bom demais, ó. Esse daqui... Eu acho que esses daqui eles não vão aguentar nada. Vai levar tudo, ó. Já foi mais um... Ó. Não, mech demais. Ele não passa, ele não passa. Ali é certeza que não passa. E aqui tá um negócio muito louco, né, mano? Eu só quero terminar de upar esse Goku. Tipo, é carinho, tá? Dano total. Mas ele parece que tá dando mais dano do que todo mundo, né? Bom, vamos ver aí, esperar. Acho que na Wave 15 eu já posso vender os Speedwagon, que daí já não faz mais tanta diferença. Porque daí, tipo, não vai gerar mais grana depois daquilo, porque aqui é até Wave 15, né? Então vamos lá. Cara, ainda bem que eu trouxe o Irving, que o Irving, tipo, é bem safezinho. E pronto, ó. Cara, de todos aqui, o Goku, ele tem um pouquinho mais de range, mas ele é um pouquinho mais rápido. Mas sem de dano a mais, mano, faz diferença. Eu sei que o Kisara aqui já era. Esse aqui não, né? Mas esse aqui melhora sete vezes. Eu acho que na soma geral, acho que vale mais a pena o Itachi, viu? Porque ele ainda deixa pegando fogo. Ele ainda deixa pegando fogo. Acho que de uma soma geral, vale mais a pena o Itachi, mano. Tipo, isso aí, sem dúvida. É, vamos dar um upgrade aqui. Ah, deixa eu vender meus Speedwagon, mano. Se der tempo, né? Vender. Já tá vindo o boss ali. Vender. E vender. Vamos lá. Ó, vamos dar um Dedique Seus Corações. Dedique Seus Corações. Aumentou um pouquinho o dano aqui? Não. É, tá vindo o boyzinho aqui. Com certeza a gente vai derrotar. É... Nossa, ele tem 16 mil de vida. Tem bastante, mano. Não é pouco, não. E agora é só os Irving que vão dar dano. Porque que esses daqui, esses daqui já não alcançam mais lá. Tem pra colocar isso no máximo. Esse daqui também. Ah, aqui... Aqui já boi bem... Ah, 7k de dano? Não. É, é que ele tem a segunda vida, né? Mas, deixa eu ver. Tá chegando mais um cavalo aqui. É... Ganhar... Ah, eu vou ganhar. Isso daí é certeza. Isso daí, tipo... Nem mais falha, né, mano? Mas, cara, muito interessante. A ideia e a proposta, tipo... É... São dois jogos com, tipo, a temática igual, né? Que é que o sistema de Tower Defense. Mas um pouco diferente do outro. Eu não sei, tipo, o que trouxe devido ao sucesso. Eu não sei se é, tipo... Porque o Anime Adventures é mais atualizado. É... Não sei se é porque, tipo... O All Star tem muita coisa e é mais antigo. O pessoal tá um pouquinho de preconceito aí. Não sei. São coisas ainda que, né? É... Tô aí pra poder tirar a minha dúvida. Ó, eu posso voltar pro lobby, pro próximo. Caramba, eu posso ir pro próximo sem poder pular, né? Tipo, eu vou voltar pro lobby porque eu não preciso agora. Mas, rapaziada, é isso. Quero saber a opinião de vocês. Comentem. Comentários são muito bem-vindos. E é isso, mano. Tamo junto. Deixa o like. E tchau.